A persistência é boa em relação à insanidade e a ruim. Bom, a insanidade consiste, que nem Einstein fala, em fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente. Bom, mas a persistência leva-se ao longo. Mas a gente não sabe quando usar a persistência. E aí que resolvi gravar esse vídeo. Aonde nós devemos ter persistência? Bom, no nosso objetivo. Imagina, você colocou um objetivo lá. Vamos dar bem simples aí para ficar fácil de explicar. Passar no concurso público. Bom, eu tenho estudado, 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 estudado de uma maneira, através de um método, sei lá, lendo muito, lendo muito, lendo muito, mas não estou passando de concurso público. Bom, devo deixar de tentar? Claro que não. A sua determinação, a sua perseverança, a sua persistência deve ser no seu objetivo. Bom, mas aí você deve lembrar da insanidade, né? Quer fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente. Você deve se perguntar o seguinte. Eu estou apontando o dedo lá por causa do objetivo, tá? Você vai perguntar o seguinte. O que eu estou fazendo? Está me ajudando? Bom, eu estou fazendo isso cotidianamente, mas não está me fazendo avançar. Então é melhor eu trocar a estratégia? Ah, Thiago, agora ficou mais claro. Mas e aí, como eu posso trocar a estratégia? Se eu conheço essa, se eu conheço essa de ficar lendo, 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 lendo. Bom, eu vou procurar exemplos bem sucedidos que já conseguiram fazer o mesmo objetivo que eu estou querendo. E vou lá descobrir o que eles fizeram. E vou tentando, vou tentando algo que se adeque mais à minha realidade e que me faça avançar para chegar mais próximo do meu objetivo. Ficou claro? Se pergunte o que eu quis dizer com esse vídeo, mais uma vez. Talvez eu queira que você fique esperto, né? Obrigado.